No final das contas, você é o que você é e pronto. Meu nome é Déio Tambasco e esse é mais um Daily Cast. E esse assunto diz respeito até a minha história. Eu quero contar um pouquinho dela pra vocês. Em algum momento da minha vida, todo mundo sabe que eu tenho uma história de mais de 30 anos com a música, e toquei demais por aí, viajei por muitos países, pelo Brasil inteiro, com bandas famosas, e tive também minha carreira, tenho minha carreira, quatro CDs gravados, estou preparando mais um novo e tudo mais. Mas, no decorrer dessa história, eu também trabalhei como produtor. E quando a carreira de produtor musical começou a pegar mesmo pra mim, começou a fazer sentido mesmo, quando as pessoas começaram a me procurar pra produzir. Eu sou cria de Dudu Borges e de Ivan Miyazato, né? São pessoas que me ajudaram demais, me ensinaram na profissão de produtor musical. Então, fui muito bem treinado. Mas uma coisa, eu não aprendi direito com eles. Eu, quando a gente não estava mais caminhando junto, eu comecei a pensar que o melhor caminho pra eu ter clientes bons, seria eu ostentar o meu equipamento, ter equipamentos caros. E eu comecei a trabalhar em função de conquistar coisas materiais. Só que essas coisas materiais, elas se tornavam obsoletas à medida que o equipamento vai evoluindo. Nós estamos na era da tecnologia e a tecnologia se renova diariamente. Hoje você compra até uma pedaleira, GT1000, aí o ano que vem, 1001, 1002, 1003 e assim por diante. Então, quando você fica refém das coisas materiais, você fica também refém de trocá-las, de atualizá-las. E eu vou ser bem sincero com vocês, quebrei, praticamente quebrei com esse tipo de pensamento. Eu cheguei a trocar de carro pensando que se eu tivesse o carrão, eu tinha um bate-móvel, a galera chamava de bate-móvel. Então, eu achava que se eu tivesse um carrão e se eu chegasse de carrão nos lugares, nas reuniões, todo mundo ia me perceber como um cara importante, um cara cheio de clientes, quando de fato eu estava, sem querer, passando a imagem de um cara arrogante, de um cara prepotente e que ostentava as coisas. Não é todo mundo que está atrás de gente que ostenta. Não é todo mundo que se impressiona com aquilo que você tem. E eu vou ser bem sincero com você. Aquilo que conecta com as pessoas, no final da história, é aquilo que você é. É o jeito que você trata as pessoas. É o jeito que você trabalha. É a sua visão. A sua visão de mercado, a sua visão sobre a vida, a sua visão sobre o próprio cliente. Aquilo que você pensa dele. Como é que você pensa do teu cliente? Você quer apenas extrair o dinheiro dele e mandar ele para outro cliente, de repente? Soltá-lo para uma carreira? Ou você quer treinar esse cara? Você quer ensinar e passar tudo o que ele tem? Fazer o serviço pelo qual você é pago para fazer? Obviamente, fazer da melhor forma possível. Fazer com perfeição. Fazer com excelência. Mas passar realmente um legado para frente. Isso eu não entendia. Eu fui entender depois que a carreira de produtor já não estava tão forte na minha vida. Depois que eu já estava atuando como mentor, como coach, treinando pessoas, formando pessoas. Quando eu já entendia a importância do legado. E é isso que eu quero passar para você. Para que você, no futuro, não seja como eu. De repente, olhe para trás. Veja uma carreira brilhante pela frente. E, de repente, perceba que você perdeu muitas coisas. Eu fiz a minha escolha. No ápice do meu trabalho como produtor, eu comecei a me perceber como mentor. E eu simplesmente fiz uma transição de carreira. Foi uma coisa opcional. Quando eu falo para você que quebrei, foi financeiramente mesmo. Porque cheguei a ter 17 guitarras custom shop. E estamos falando de instrumentos caros. Quando eu poderia ter focado essa grana toda que cheguei a ganhar em outras coisas. Então, eu sempre falo para os meus clientes. Os seus valores vão definir as suas escolhas. E num momento onde eu estava com a cabeça na ostentação. Achando que eu precisava ostentar as pessoas para poder ganhar clientes. Nesse momento, eu estava focando a minha vida em coisas materiais. Coisas que, de fato, se acabaram. Hoje eu percebo que eu preciso de uma guitarra para tocar. Eu tenho o meu equipamento. Eu tenho os meus pedais. Todo mundo sabe. As pessoas acompanham as coisas que eu acabo adquirindo, trocando. Guitarrista, músico, é assim. A gente fica fazendo rolo. E esse é o nosso hobby. Não é? Estou para dizer que a gente perde muito dinheiro nessa brincadeira. Mas a gente gosta de experimentar sons. Experimentar coisas. Isso é diferente de você juntar, juntar, juntar com o pensamento em ostentar. Porque você precisa ostentar. Eu tenho uma novidade para você. Você não precisa ostentar. As pessoas estão procurando, hoje em dia, nessa era onde todo mundo tem tudo. As coisas estão tão fáceis. Qualquer um traz dos Estados Unidos um equipamento para você. Qualquer um traz do Paraguai uma muamba para você usar. Se a tua questão é ostentar, muita gente tem muito mais do que você. E não se iluda com isso. Isso vai ser sempre assim. Daqui para frente vai ser sempre assim. Então, se você se apega nessas coisas, você só tem a perder. Mas as pessoas, justamente nessa era, estão procurando um coração com quem possa se conectar. As pessoas estão procurando alguém que tenha a mesma visão que elas. Eu estava lendo sobre os livros do Simon Sinek, que falam sobre o propósito, falam sobre o porquê. E aquilo que conecta não é o que você faz ou o que você tem. Aquilo que conecta é o porquê de você fazer aquilo. Até mesmo o porquê de você ter aquilo. As pessoas estão procurando uma história. Uma história que tenha a ver com a sua própria história. E eu tenho certeza que você que está me ouvindo tem uma história para contar. Todos nós passamos por altos e baixos. Por mais novo que você seja, e eu tenho muitos seguidores novos, a sua curta história de vida mostra a longa história de vida que você tem pela frente. E aquilo que te trouxe até aqui pode sim ser aquilo que vai te levar e te projetar para longe. Para um lugar alto. Para conquistas que você nem imaginou ainda. A gente precisa apenas se conectar com o nosso propósito. E mostrar para as pessoas realmente quem a gente é. O que está dentro do teu coração. O que você gostaria de passar para as pessoas. Qual é a sua história de vida. O que você pensa da vida. O que você pensa do ministério, do evangelho. Não é simplesmente abrir um YouTube e estar você lá em um baita cenário. Com luzes maravilhosas, clipe, equipe e tudo mais. E um clipe maravilhoso e você cantando. Ou tocando. Isso é lindo e eu acho maravilhoso. Tem que fazer. Tem que fazer. Uma carreira de sucesso se faz com passos de sucesso. Então você precisa entender quais são os passos necessários para desenvolver uma carreira. Mas não é só isso, gente. Quem se limita àquilo que possa ter ou aquilo que possa conquistar. Não entendeu ainda o propósito da vida. Porque as pessoas estão procurando uma camisa para vestir. Quando você torce para um time e você torce de coração. Você vence com o time. Você perde com o time. Perceba. As pessoas sempre dizem assim. Ah, o meu time ganhou. Nós vencemos a partida. Mas a pessoa que não torce mesmo de coração. É aquela que não se conecta. Que não entendeu a visão do time. Quando o time perde, ele fala assim. Eles perderam. Eles perderam mais uma partida. Eles não estão com nada. Botaram um juiz novo. Quando o time bota um técnico que vence o campeonato. Nós elegemos o melhor técnico. Quando o time escolhe um técnico ruim. Ou um técnico que não deu sorte naquela temporada. Eles colocaram um técnico. Eu sempre duvidei. Eu sempre discordei disso. Perceba. Esse é um comportamento que se repete sempre. Não é? Mas você tem que fazer a diferença. Você tem que encontrar pessoas que tenham a ver com você. E para você encontrar pessoas que tenham a ver com você. Precisar alinhar a sua visão. Porque se você tem a visão de ostentação. Você vai procurar. Você vai encontrar pessoas que te seguem dessa forma. Se a pessoa te segue quando você tem. Quando você deixar de ter. Se você deixar de ter. Espero que não. As pessoas vão deixar de te seguir. Porque na verdade elas não seguem você. Elas seguem o que você tem. Mas quando as pessoas seguem aquilo que você é. E quem você é. Elas vão te seguir quando você estiver com tudo. Ou quando você estiver sem nada. Porque as pessoas querem ver os seus próximos passos. Espera aí. Esse cara é um cara genial. Ele está numa fase ruim. Mas eu tenho certeza que ele vai sair dessa. E eu estou com ele em todas as horas. Quero ver só. Porque eu tenho certeza que ele vai sair dessa. E eu tenho mais uma coisa para aprender com ele. Então. Pense nisso. No final da história. Quando você é apenas coisa material. Coisa material ela vai embora. Eu tive muitas guitarras. Hoje eu tenho duas guitarras. E sou muito feliz com isso. Porque hoje eu entendi o meu propósito de vida. Agora. Eu já fui o tipo de pessoa que ostentava aquilo que tinha. Um poder e uma classe social. Era gerente de um grande estúdio. E eu cuidava de pessoas. E muitas pessoas se aproximavam de mim. Só pela minha posição. Só para ganhar umas horas de estúdio extra. Porque eu tinha esse poder. Mas quando eu perdi esse poder. Eureka. Perdi muitos amigos. Amigos entre aspas né gente. Hoje graças a Deus. Eu precisei passar por altos e baixos. Para entender. O que é. E o que não é. Amizade. Quem é. E quem não é realmente amigo. O amigo. É aquele que está com você em todas as horas. O amigo é aquele que fala. Aquilo que muitas vezes você não quer ouvir. Porque aquela pessoa que fala só o que você quer ouvir. Ela não está sendo seu amigo. Ela está só dando corda para você se enforcar. Pense nisso. No final da história. Você é aquilo que é. Então seja sincero. Mostre para as pessoas quem você é. Porque não se preocupe. Às vezes a gente engana as pessoas. E não mostra realmente quem a gente é. Uma pessoa normal que tem problemas. Que tem dores. A gente quer mostrar uma imagem de super herói. Engraçado que no avião indo para Brasília. Eu estava rascunhando alguma coisa a esse respeito. E na mensagem do apóstolo Estevam no culto à noite. Ele falou exatamente isso. É a geração da hipocrisia. Onde as pessoas ostentam aquilo que é. E aquilo que não é. Por quê? Fazem cortesia muitas vezes com o chapéu dos outros. Não é? Pense nisso gente. E eu espero que você tenha sucesso. Muito sucesso na sua carreira. Ainda que para isso tenha que dar alguns passos. Fazer algumas escolhas. E essas escolhas podem ser dolorosas hoje. Mas a um longo prazo você vai ter longevidade no teu trabalho. Na tua carreira. No teu ministério. Nas suas emoções. Com a sua família. Ok? E seja sal. E seja luz. Seja relevante. É isso que eu sempre falo. Deus abençoe. E até o Daily Cast de amanhã. Tchau, tchau.